Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo. Estamos aqui hoje com a presença do Dr. Dirceu Bidala. Estamos aqui ao vivo com a presença do Dr. Dirceu Bidala, que hoje, gentilmente, atendeu o nosso pedido para poder falar sobre os heróis do cristianismo. Ele que já esteve aqui com a gente inúmeras vezes, falando sobre inúmeros temas, e é carinhosamente chamado aqui com o Dr. Dirceu por todos nós. Estamos muito felizes aqui com a presença dele. E antes de iniciarmos o estudo de hoje, nós vamos pedir ao Dr. Dirceu que faça a prece inicial também. E antes de começar a explanação, que ele apenas mencione quem são esses heróis do cristianismo que ele vai trazer aqui hoje para a gente. Muito boa noite, Dirceu. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu neto. Muito obrigado, viu? Senhor Jesus, Emissário Celeste, Governador da Terra e de outros planetas, nós estamos aqui hoje nesse compromisso santificante de trazer ao conhecimento de nossos companheiros, os heróis do cristianismo, que muitas das vezes nós os desconhecemos, e trouxeram um papel maravilhoso para o cristianismo, especialmente para a doutrina espírita. Que o Senhor possa nos abençoar e nos desculpar se nós não estivermos à altura do compromisso assumido para a realização deste evento. E é amparar e proteger em nós todos, os que nos ouvem e os que trabalham conosco. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Obrigado. Bom, nós estamos transmitindo essa live para o canal Faz, Fé, Amor e Sabedoria, também para o canal Portal do Consolador, para o canal da Sociedade Espírita, Kardec, Amor e Caridade, de Rio Pão, e também para os nossos amigos do Facebook. E, escutando a prece do Odisseu, eu lembrei aqui até de um caso que ele contou aqui para a gente, quando ele veio falar sobre a vida e obra de Chico Xavier, ele disse para a gente que uma vez, só fazer um parêntese aqui, ele disse para a gente o seguinte, ele falou assim, ô, tio Chico, eu não me sinto à altura de desenvolver um trabalho desse. Ele se referia ao trabalho que o Chico pediu ao doutor Odisseu para poder fazer sobre os medicamentos, sobre tudo isso, e até o Hospital do Câncer e tudo mais. E qual foi a palavra do Chico para o senhor? Começa, só por isso. O homem espírita tem só que começar, e é verdade. Basta dizer que o Hospital do Câncer a primeira doação foi do doutor Antônio Hermínio de Moraes, eu não conheço, e ele não me conhecia. E ele ainda mandou um recado pela dona Filinha, com uma ave dele, que não deixasse faltar recursos para a obra. Olha, que coisa linda. É verdade. É porque nós somos muito falhos ainda, né? Falhos. Nós não temos fé. Nós somos burros de pouca fé. Nós temos muitas imperfeições ainda. Então, a gente procura desenvolver esses trabalhos para tentar melhorar um pouquinho também. É verdade. No dia a dia, a gente vai buscando isso. Tem que buscar. E esses momentos que a gente tem aos domingos de poder conversar com pessoas iguais ao senhor, iguais a outras pessoas que já estiveram aqui, a gente busca trazer um pouco de inspiração. Não só para a gente, mas para quem estiver assistindo. Sobre esse tema específico, os heróis do cristianismo, o senhor sugeriu esse tema. E por qual motivo? O que despertou o interesse do senhor em estudar esse tema? São espíritos de alta evolução que fizeram um trabalho gigantesco na Terra e não são, sim, muito conhecidos. Pelo menos ninguém fala neles. Aí eu senti essa obrigação de trazer o conhecimento de todos nós um pouquinho deles. É assim, o José, nosso José, pai de nosso senhor Jesus Cristo, o senhor João Cândido, pai de Chico Xavier, o senhor Mojico, pai de Eurípio de Barçanufo, e aí Joana de Cusa, que é tomada por Joana de Anjos, mas não é, e por Madalena, que tem uma passagem que consta em nosso livro que vale a pena falar aqui. E falar um pouco também da dona Dinorá, mãe, amiga, companheira, cozinheira do Chico, ninguém fala nada dela. E da dona Elba, que é a maior médium espírita do Estado de Goiás, cuidou de 150 creches, cuidou de 2.500 rancenianos na colônia por décadas, trabalhando e não deixar faltar nada. E com ela nós trabalhamos. então é isso aí da sua palavra. Mas está faltando uma pessoa aí, que é o pai do senhor. Eu ia pedir permissão para você, se eu pudesse falar do meu pai. Claro. Porque meu pai está de... Aí, na hora a gente fala. Está certo. Vale a pena. Está certo. Eu vou deixar o senhor bem à vontade para poder falar. Você sempre faz isso. com esse coração grande. Tem que estar aqui. Só escutar aqui mesmo, deixar a sua vontade. Pode iniciar. Então tá. Nós vamos falar agora de José, o nosso primeiro herói. Desculpe a expressão, mas a gente considera assim como o primeiro herói que nós temos, que fica sempre no ostracismo. José enviúva-se e como ele era descendente de Davi, ele tinha por prerrogativa buscar no templo uma companheira que pudesse ajudar a criar os filhos e ajudar no lar. E ele vai e escolhe lá, entre aspas, Miriam, que era mais que significa Maria. E Maria vem. Naquela época, o noivado era maior do que o casamento. Era um... uma espécie de celebração que se tinha. Mas Maria, de uma honestidade gigantesca, diz a José que ela era virgem de Sião e nessa condição terminaria sua vida na Terra. Quer dizer, ela não seria tocada por José. tanto Lucas como João, Mateus, falam que José ficou numa situação desesperadora porque amava Maria. Mas, naquele jeito, não tinha condição. os amigos aconselharam que ele devolvesse Maria. Porque, naquela época, a legislação mosaica permitia entregar uma carta e devolver. Ele não aceitou. Ou, então, o divórcio também não aceitou. José, por tanto amor a ela, uma certa noite sonhou, entre aspas, um anjo amigo espiritual disse a José que ela traria no ventre o filho de Deus e que ele seria o pai, mas que ele não tivesse essa prerrogativa de sentido de que era pai porque a condição ali era fluídica. Jesus não poderia passar pelo útero materno porque não tinha uma dívida. Então, a reencarnação para ele não fazia sentido. Aquela luz no firmamento que os magos acharam que era uma estrela não era. Era a luz de Jesus que adentrava a atmosfera da Terra. E José ficou naquela situação que Maria não sabia como engravida-se. Naquela época, José tinha que ser cadastrado em função ter que ir para Belém onde haveria o censo e cada um teria que ir para a cidade natal ou cidade de origem. E José era da origem de Davi e eles tinham que ir para Belém. mas Belém era uma cidade muito pequena e muito antiga e tinha muitos descendentes que ocuparam a cidade inteirinha. Vai José com Maria já em estado de gestação final e não encontra nada na cidade onde pudesse abrigá-la. até que avisaram para ele que tinha uma estrevaria na montanha ali perto. E ele vai na gruta e ali nasce nosso Senhor Jesus Cristo. José protegia Maria com imenso amor mas muito grande mesmo e mais ainda mesmo sabendo que não era um pai tradicional porque era uma condição especial e José dotado de gigantesca mediunidade é informado que Herodes ia mandar assassinar todas as crianças de dois anos para trás e sem nascido até dois anos para alcançar Jesus porque avisaram para ele que o rei dos judeus estava chegando. Mas o reinado de Jesus é de amor e bondade não é um reinado material mas em função da ignorância do orgulho e tudo de Herodes que ele manda matar as crianças. José coloca Maria em cima de um burrico emprestado e leva-os para o Egito sendo ali ele fica quatro anos esperando Herodes vem a desencarnar sucede Herodes Antipas que já não era tão sanguíneo sanguinário como o pai Antipas ou Antipas e José volta para Nazaré onde com Maria criam Jesus. Ele acompanha a vida de Jesus como um servo fiel e de Maria também e aos doze anos para treze eles José Maria e Jesus na época da Páscoa foram até Jerusalém e naquela época colocava-se colocavam-se os idosos as mulheres e as crianças no centro da caravana e os homens fortes lado de fora para proteger em função de assaltando-se e os bandidos que sempre existiam foram até Jerusalém ficaram lá e voltaram na estrada de volta José pergunta para Maria cadê Jesus? Pai eu pensei que estava com você não voltam os dois e Jesus estava dentro do templo fazendo pregação do evangelho para os membros da igreja veja que perfeição e José aceita tudo aquilo e leva Jesus com Maria de volta para Nazaré José tinha uma carpintaria simples humilde onde com serrote em show trabalhava madeira inclusive dada a sua habilidade no serrote no enxol ele fez muito trabalho no palácio de heróis de heróis antigas e vejam que José continuou ajudando Jesus ali aos 23 anos de idade de Jesus nosso bom José desencarna o trabalho de José é gigantesco veja pai do melhor homem que teve na terra Jesus marido da mais perfeita mulher a mãe santíssima não lhe toca o corpo vive ali 23 anos ao lado dela respeitando a sua condição de virgem até o fim será que existe algo mais belo mais perfeito do que o nosso José a figura belíssima do cristianismo o ostracismo da sua carpintaria na simplicidade na pobreza ali permaneceu fiel ao cristianismo a Jesus no seu gigantesco trabalho e a mãe santíssima temos agora o nosso segundo herói nós temos o nosso senhor José seu pai agora temos Chico Xavier Chico Xavier maior exemplo mediúnico na face da terra nada se compara com ele nada ninguém ninguém tem afinidade fluídica para receber Chico Xavier muito difícil acontecer isso porque Jesus sabe que Chico é seu amigo e discípulo fiel então vejamos quem foi o pai de Chico Xavier o senhor João Cândido Xavier nasceu em Santa Luzia do Rio das Velhas em 1868 tendo falecido no dia 6 de dezembro de 1960 ontem foi dia de comemoração do seu desencarne casou-se duas vezes a primeira com Maria João de Deus o espírito de muita luz que lhe deu nove filhos e Maria João de Deus prevendo a morte distribuiu seis filhos mais novos para pessoas de sua alta confiança João o senhor João Cândido casa-se a segunda vez com o anjo bom a nossa querida Cidária Batista Xavier com quem teve mais seis filhos o senhor João trabalhou como ferroviário e depois em uma fábrica de tecidos mais para frente teve um armazenzinho muito pobre durando apenas seis meses num povoado chamado Lapinha nesse povoado nosso senhor João teve um armazenzinho volta para Pedro Leopoldo para manter sua família torna-se vendedor de bilhete de teuteria duro golpe o esperava pela morte de Maria João de Deus ocorrido em 1915 tendo trabalhado também na fábrica de tecidos de Sabará o ser amigo do comendador da região recebeu uma casinha em presente para ele e Dona Maria João de Deus foi um gigante trabalhador tendo passado por diversas funções até mesmo como titureiro tendo sido ferroviário de dia e trabalhava à noite na fábrica de tecidos sempre bem vestido barba feita roupa simples chapéu e paletó que perfeição prevendo sua morte Maria João de Deus distribuiu seus seis filhos menores duas preocupações trazia o senhor João uma a manutenção da grande família a outra a mediridade de Chico Xavier pois com Cidália ele teve mais seis filhos inteirando quinze filhos certa feita o senhor João é cometido de um reumatismo de intensa dor e o médico receitou injeções de ouro que custavam caro aí o senhor João falou agora eu falo com o Chico ele recebe um livro com a venda do livro eu compro as injeções mas Chico não aceitou porque o senhor não entendia a mediridade de Chico mediridade santificante senhor João diante daquela situação reúne a família e diz a eles todos que fazia muito tempo que não dava conta de pagar o IPTU da casinha e que Chico recebia amigos todos os dias e cada um trouxesse uma galinha colocava no quintal vendia ovos frangos e dava para manter a família Chico não aceita porque estaria vendendo a mediridade o senhor não frequentava o centro mas obrigava a família toda a não só frequentar o centro como cumprir as obrigações do centro espírita então ele era mais do que um espírita porque trabalhava dia e noite para manter a família e exigia que a família fosse ao centro espírita em que se ocupasse das atividades do centro como cumprimento das obrigações Chico mantinha um amor muito grande pelo seu João apenas perdão para a ponto de dizer que era o maior amigo que ele teve olha que coisa linda que fidelidade que amor nos últimos dias de vida do nosso gigantesco herói Vacele registra em sua obra no ano de 2001 que os olhos do senhor João mostravam vontade de dialogar com Chico sobre a mediunidade deste e que um dia isso seria feito ele não dizia mas Chico lia nos olhos do pai dois anos antes de seu desencarne que também desencarnou com 92 anos de idade ele vê o espírito de Maria João de Deus ele chama Chico e disse confesso sobre isso agora é tarde demais mas entendi todo o seu compromisso aqui na terra nosso herói deixa o corpo físico em 1960 com 92 anos de idade homem pobre pai esposo sem valer da condição de um filho que era e é o maior médium de todos os tempos nosso herói não se valeu disso mas desencarnou entendendo o gigantesco trabalho de seu pai seu grande amigo seu irmão Cândido Xavier o nosso terceiro herói é o senhor Hermornis Ernesto de Araújo mais conhecido por Mojico que em 1864 para fugir da guerra do Paraguai porque ele seria convocado se tiver continuasse como solteiro resolve ir à igreja para casar-se com dona Jerônima que era conhecida por Meca ela tinha 14 anos e ela era ali na paróquia pobrezinha para o paróquia aquele buraco grande fechadura não podia estar junto com o noivo ela olhou no buraco e viu dois homens um simpático e outro um bóssil papo muito grande no pescoço o meu Deus do céu olha 14 anos ah não meu Deus mas coube a ela o Mojico um osso bonito Mojico casa-se com Meca olha a grandeza de nosso herói Meca desmaiava muitas vezes por dia uma gargalhada ela desmaiava um grito ela desmaiava um foguete que soltava na rua ela desmaiava e corria catava ela nos braços cunha na cama até que voltasse assim foi a vida do nosso gigantesco herói pai do missionário Eurípides de Barçaluc desde o começo quando Eurípides estava na igreja católica ele posteava a vinda de Eurípides pobre demais porque também era a mesma situação do senhor João Cândido pai de 15 filhos a cada dois anos uma vó Meca dava a luz de um filho e o terceiro filho foi exatamente Eurípides Barçaluc e o pai ao registrá-lo o oficial perguntou mas por que Eurípides Barçaluc porque ele será diferente de todos olha a mediunidade do nosso Morgico Morgico ajudou Eurípides em tudo na criação do primeiro jornal de sacramento com toda sua pobreza ele trabalhava numa loja com um balconista pobre demais mas não deixou falta nada para Eurípides pobreza era tanto que Eurípides quando o menino vestia uma espécie de um avental com dois bolsos grandes num bolso um pedaço de rapadura no outro um naco de pele de porco para manter a sua vida E Morgico continua a cada dois anos recebendo um filho e vovô meca desmaiando muitas vezes por dia Eurípides cria uma farmácia homeopática estudou pesquisou muito com a ajuda de seu pai com todo o sacrifício que ele achava que dentro da homeopatia ele pudesse curar a mãe mas conseguiu E Morgico continuou apoiando ele trabalhando e ajudando em 1904 eu lhe fiz acatando o conselho de sua madrinha em conquista na sexta-feira da paixão dirige-se com um amigo a cavalo até Santa Maria e o trabalho era realizado de dia em função de não ter energia elétrica ambos sentaram ali no centro Eurípides sai dali já espírita convicto porque todas as dúvidas que ele tinha no sermão das bem-aventuranças ele não conseguiu a resposta com o padre e nem com o bispo de Uberaba mas ele conseguiu através de Aristides e dali saiu e ele volta para sacramento convertido na doutrina espírita e o pai sofre aquele impacto porque era católico a família inteira católica e Eurípides era presidente da sociedade São Vicente de Paula mocinho ainda 24 anos de idade menino trabalhando para melhorar a situação da família ele consegue uma lojinha lá na estação ferroviária do Cipó seu Mojico e melhora a situação mas pela ausência de vitamina B1 ele passa a sofrer uma doença chamada Beriberi e também fruto de muitas malárias porque a estação ficava próximo do Rio Grande São Vicente volta para sacramento e Eurípides volta junto Eurípides tornando-se espírita a mãe dele vai lá atrás dele e fala pelo amor de Deus meu filho larga isso é coisa de louco mãe se a senhora soubesse que loucura é essa que me deu a libertação de mim mesmo hoje eu sei quem eu sou eu sei quem eu sou de onde eu vim e o que estou fazendo aqui na terra mãe tudo isso vem da doutrina espírita seu pai mandou um recado para você jogar esses livros fora isso é coisa de louco mãe fala para o papai estudar a doutrina espírita e depois vim falar comigo simplesmente tanto vovó Meca como o Mojico tornam-se espíritas e aí esse Mojico ajuda a fazer o colégio que diz seu sacramentano passa a ser colégio lá em Kardec por orientação da mãezinha santíssima e doutor Bezerra de Menezes na farmácia e apoiando naquele momento e Mojico continua trabalhando até 1918 ajudando o filho na farmácia na sua manutenção chegou ao ponto de atender mais de 500 pessoas por dia imagine a gente que trabalha em fitoterapia hoje sente dificuldade disso porque os produtos são caros como é que ele mantinha e Mojico dá dois empregos para Euridio de Barcelona contador da loja de sacramento porque Mojico melhorou de situação abrir uma filial em conquista aí eu passo a ser contador das duas casas comerciais e ganho um dinheirinho a mais para manter a escola a farmácia em bilhetes para os pobres até 1918 quando Eurípides acometido da gripe espanhola deixa o corpo físico na terra busquemos agora uma figura maravilhosa é uma heroína Joana de Cusa que não era e não é Joana de Ángeles Joana de Cusa mulher distinta pura muito elevada frequentava as pregações de Jesus ali em Cafarnaum na beira do lago ou quando Jesus estava na canoa de Pedro ou quando Jesus estava na casa de Simão a quem ele chamou de Pedro até que um dia Joana consegue conversar com Jesus e disse Senhor eu gostaria de seguir o Senhor para sempre mas meu marido é uma pessoa muito difícil e problemática cheia de problemas eu tinha vontade de largá-lo abandoná-lo divorciar dele o que o Senhor acha Jesus fala para ela Joana nosso Pai conta com você para libertar o seu marido Senhor mas é impossível o que o Senhor me pede ele é muito difícil aí é que reside a sua paciência e o seu verdadeiro amor e meu Pai pede isso a você e ela aceita logo em seguida o Pai o marido cheio de dívidas de problemas perde o emprego de intendente de Herodes chamava Cusa e vem ao desencarno aí começa a aprovação na nossa heroína ela tem um filho nesse intervalo e ele viúva pobre cheio de dívidas que o marido deixou e o filho ela passa a ser empregada doméstica e trabalhando de casa em casa até que um dia os inquisidores de ontem a pegaram e a levaram juntamente com o filho que já era rapaz a um poste uma bebida de resina inflamava tanto ela como o filho e os inquisidores chegavam com a tocha de fogo perto dela e falavam abjura ela falava não confirmando abjura a mãe nós perdemos a causa não filho não não vamos fazer isso aí ela vendo que o filho estava abarrotado para o filho lembre-se de Jesus a mãe santíssima ali vendo o filho ser crucificado o soldado chega a perder e fala esse Jesus não te ensinou me ensinou a te amar todos os dois foram queimados e em jama de cruza é um espírito de muita luz que trabalhou incansavelmente e entregou sua vida ao sacrifício voltando ao plano espiritual junto com o filho portanto ela não é jovem de cruza não é jovem de energia porque é um espírito de muita evolução para trazê-la é preciso que seja espírito da envergadura de origem da Sagruz doutor Vizeira e Chico Xavier a nossa quarta é a nossa querida Maria de Magdala conhecida por Madalena Maria de Magdala gostava de festas com as autoridades de Roma na Galiléia festas suntuosas e um belo dia ela resolve ver a pregação e assistir a pregação de Jesus nas margens do lado ela ficou encantada com aquilo e sentiu que aquilo era o verdadeiro amor tanto assim que ela vai até a casa de Pedro onde Jesus estava para purificar os pés de Jesus com perfume e enxugar com o seu cabelo Pedro passa e olha aquela situação e pensa mal Maria vendo aquilo não se sentiu bem mas Jesus consertou a situação por ver tanto amor e tanta fidelidade em Maria vejam meus irmãos para quem Jesus apareceu primeiro ele tinha onze apóstolos só tinha desencarnado Judas e tinha mãe santíssima e ele aparece em primeiro lugar para Maria de Magdala nossa Magdalena por quem para mostrar para nós o valor que se dá ao coração regenerado no bem aí você vai encontrar Paulo Santo Agostinho e tantos outros que viraram a página e jogaram todos os seus defeitos fora Magdalena foi a única que viu Jesus foi levar flores para colocar no seu túmulo e Jesus aparece para ela ela quis beijar os pés dele e disse não toque ainda não tive com meu pai no ano de 38 um grupo de leprosos chegam chega a dar uma luta eles não sabiam que Jesus tinha sido sacrificado e vieram para receber conselhos dele sabia que ele amava os leprosos e as pessoas arrependidas eles eles ficaram dali Magdalena ficou sabendo disso foi lá e juntou os debaixo de uma árvore na beira do lago no outro dia as autoridades expulsaram os leprosos Maria 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 foi junto com eles até o vale dos imundos aonde ficavam os leprosos e ali ela ficou com eles com todos certa feita ela disse Jesus eu sou tão desgraçada que nem mãe eu não posso ser e Jesus diz ela a maternidade maior é quando você se torna mãe de outros filhos e ela não passou a ser só mãe de outros filhos mãe de mãe de pais e de todos os leprosos num trabalho santificante ali ela contaminou-se e torna-se leprosa o corpo todo cheio de manchas que viram queridas eu sofri essa doença e confesso pra todos agora eu mantive o silêncio por meus filhos os meus irmãos pra todos porque sentia que eles sofreriam com isso e aguentei até a cura total as manchas eram escuras o médico colocou agulha no meu corpo e eu não sentia graças a Deus não tenho mais nada nossa Madalena ali ficou cuidando deles até que um dia já velha cheia de feridas do corpo queria despedir-se lá em Éfeso onde estava João e a mãe santíssima o apóstolo João e a mãezinha santíssima ela se dirige estrada fora chegando nas cercanias de Éfeso já se via cidade localidade ela cai na estrada e é amparado por pobrezinhos e venha a desencarnar ali olha o que Jesus falou pra ela quando ela desencarnou vem Maria você passou pela porta estreita em 1985 quando saiu o remédio nosso aqui mais vida o nosso Chico nós queríamos colocar o nome de Madalena em homenagem a ela uma belíssima figura do cristianismo Chico falou não pode não porque a igreja deturpou a imagem o nome dela a memória dela deturpou tudo ela não conheceu o sexo naquela encarnação ela era obsidiada com festa mas não conheceu o sexo coloca mais vida é o remédio pra câncer obrigado Chico muito obrigado há uma pessoa que a gente não pode esquecer dona Elva esposa do professor Múcio em Goiânia ela tinha uma oficina que costurava pra 150 creches o nosso hospital do câncer dos nossos irmãozinhos da cadeia e por décadas cuidou dos rancenianos na colônia Santa Marta em Uberaba em Goiânia é uma gigante companheira amiga de Chico que teve na casa dela por 12 vezes inclusive foi padrinho de casamento de uma filha da dona Elva tendo ido a Goiânia especialmente pra isso aí a gente vai ver e quase quando Chico falava Elvinha meu amor vem aqui traz pra mim ela levava fornalhas de lasanha de frango doutor disse eu disse eu disse eu disse eu disse eu estava lá depois ainda comia um prato fundo de ambrosia com mulher eu falei tia isso vai ficar diabético não não fica não então meus irmãos eu falei com o nosso querido neto Clóvis eu posso falar do meu pai claro então eu peço licença a todos vocês é por gratidão meu pai na Gili nasceu 22 de maio de 1912 ele desencarnou em 1985 aos 73 anos de idade o sonho de minha mãe era ter uma casa de morada deles nunca tiveram era a casa alugada e a farmacinha alugada se nós se alguém soubesse onde ele passou com essa farmacinha um missionário divino de Jesus a cavalo à noite fazia parque encarnava braço encarnava perna fazia injeção para um médico italiano doutor Furiati aplicar nas pessoas só ele que fazia certa feita doutor Furiati enviou uma receita com a senhora e ela e o marido foram até a farmacinha do meu pai aí o doutor Furiati mandou sua aplicação de injeção na minha mulher ele olhou e falou se eu aplicasse a injeção na sua mulher ela morre aqui o que é isso foi lá buscar o doutor Furiati doutor Furiati veio italiano muito bravo agora o que você passa você é médico não senhor eu estou mandando não eu não obedeço ao senhor se eu aplicasse a injeção nela ela morre pode aplicar aí chamou duas testemunhas eu lembro até do nome Moacir Rotelli e Rui os dois foram com testemunhas ele mostrou a receita do doutor Furiati e falou se eu aplicasse a injeção ela morre aqui pode aplicar eu estou mandando tá bom doutor aí começou um pouquinho depois ela começou a já morrer tiraram tudo o papai catou ele levou lá no fundo da farmacinha pra ninguém ouvir e falou doutor Furiati essa mulher é chagás e qual o tamanho do coração dela mas agora como você viu isso daí pra frente ele não fazia nenhum pacto sem que meu pai tivesse feito certa feita num lugar chamado Alto Porã tem um distrito de poucos quilômetros afastado nós fomos fazer uma palestra um senhor bem doce você está vendo aquelas casébis lá no fundo do vale feito então seu pai descia cavalo ali e cuidava daquele povo tudo às vezes até a noite inteira e o cavalo não dava conta de voltar trocava de carro nossa então isso tudo certa feita na farmacinha foi dado o balanço com os móveis e tudo ele tinha 200 mil de estoque a diga era 250 mil passou a noite chorando no outro dia como ele era madrugador seis horas da manhã chega na farmácia abre a farmácia eu olhei aquele passador que estava lá ele não quis contar pra mim porque eles conversaram se contou pra nossa mãe e pediu segredo não sei o que ele falou daí com a gente as coisas correram no meio papai se alguém chegasse na farmacia dele e falasse que não tinha lugar pra ir ele punia dentro de casa e a gente chegou no chão acudia as doenças se não tinha dinheiro pra pagar tratava do mesmo jeito este é um exemplo um dia eu perguntei pro Chico Chico eu tenho um medo tão grande não precisa ter medo não eu tinha medo de morrer desencarna e chegar do outro lado alguém fala assim seu pai tá lá na terra como seu bisneto qualquer coisa assim eu tinha receio disso aí o Chico não precisa ter receio não ele tem evolução suficiente para esperar todos os filhos e vai esperar ele quer todos os filhos doutor Chico gostaria que o senhor soubesse uma coisa pois não seu pai é de trás as fórmulas do plano maior entrega para o senhor aprender os remédios no laboratório em todas as pomadas e formulações nosso pai chega e na pomada do ano atrasado em Franca chega ele de mão dada com a nossa mãezinha mãe de oito filhos casal maravilhoso eu fico por aqui agradecendo a todos vocês que nos ouvem e beijando o coração de cada um obrigado muito obrigado foi magnífica a palestra do senhor sobre os heróis do cristianismo lembrando aqui o senhor falou de José pai de Jesus falou também João Cândido pai de Chico Xavier o senhor Hermógenes do Gico pai de Eurípides Barçanuf Joana de Cusa também Maria de Magdala dona Elba e finalmente do senhor Nagy e eu esqueci de uma figura maravilhosa posso? claro fique à vontade dona de Norá em Uberaba está com 92 anos hoje dona de Norá em Uberaba ninguém sabe disso cuidou de Chico como cozinheira enfermeira cuidadora mãe irmã querida Chico nas suas dificuldades e sofrimento carregado de tanta gente fugiu para a casinha da dona de Norá ali tinha uma cama no quartinho bem apertado Chico deitava ali e dormia um banheirinho humilde a casa dela é muito humilde ele falou ei dona de Norá que banheiro bonito esse quando o Chico adoecia em hospital a única pessoa que podia dar banho nele era a dona de Norá deixa pode uma coisa dessa ninguém sabe disso ele não deixava ninguém tocar no corpo dele aquelas feridas na semana santa que saíram surgiam na cabeça de Chico nos pés e nas mãos dona de Norá não contou com ninguém e ela sabia dona de Norá levava o Chico em todas as reuniões do centro segurando no braço dele colocava-o na cama cobria ele com os dois sapatinhos na cabeceira da cama ao lado dele esse é um espírito de grande valor pobrezinha tá lá e liberava com toda a dificuldade aos 92 anos de idade dona de Norá eu beijo seu coração parabéns irmão tenho certeza quando o senhor afogo o plano espiritual o primeiro da filha a receber vai ser o nosso Chico eu fiquei mais 20 anos eu vi quantas vezes ele perguntava se trouxe era as latinhas de Coca-Cola Chico o doutor eu vou embora daqui não filho não vai ficar sabendo a de Norá esconde uma latinha lá no fundo da geladeira e guarda as outras sabe por que? as duas horas da tarde dá muito sono mas o senhor não dorme tio aí eu tomo Coca-Cola melhora tio não filho uma só não causa dependência eu preciso então tá bom o que vamos fazer olha que irmã maravilhosa fazia comida que ele gostava e era tudo simples de ló quiabo um franguinho tudo isso mas quando ele andava ele pegava um guardanapo daqueles de papel punha com garfo acosta e levava lá fora por um carro e carregou esse é Chico e essa é dona de Norá que isso o senhor tá dando show aqui em muita gente mais nova pra ter certeza show de choro só show de ron mas o senhor fala com o coração o senhor fala sempre com o coração e isso é fantástico eu queria até tava anotando aqui algumas coisas que o senhor tava dizendo e o senhor fez uma observação na hora que o senhor tava falando da questão da lepra da ansenisa que foi adquirida da Maria de Magdala o senhor fez uma observação dizendo que o senhor também chegou a contrair a lepra eu contraí sim mas não contei pra ninguém fiquei no silêncio só eu e o médico porque muitos filhos oito sete filhos eu tenho mais quatro que eu não ia criar esse estigma neles ficaria muito dolorido hoje que provavelmente a Lívia deve estar sabendo ela não sabia ninguém sabia quanto tempo o senhor conviveu com isso? com essa com a lepra? uns três anos mais ou menos uns três anos mais ou menos? foi mais ou menos em que época isso? ah uns trinta anos atrás trinta anos e como foi que o senhor conseguiu sair dessa doença? o médico receitou sulfa aquilo acabou com o meu estômago hoje a forma nossa que o nosso pai trouxe cura ela fácil cura de não deixar sinal há muitos casos de cura mas o senhor chegou a usar um desses medicamentos que o senhor utiliza? aí eu usei o medicamento dele até um certo ponto depois eu senti que estava preso acabou com o meu estômago era sulfa pura e era escondido para que ninguém visse mas eu digo assim em relação aos medicamentos espirituais que o senhor fabrica não não tinha saído da fórmula ainda não tinha saído depois eu tomei remédio até curar ia lá nele passava remédio para o estômago outro fibra e assim por diante fui levando até que ele falou se eu está curado a pomada não tinha saído ainda não? ela ajudou a pomada ajudou ela é específica para ser mesmo eu tenho para mim foi ela que curou já tinha saído é a pomada curou não apenas a alérgica não tem nada igual nada cura tudo a semana passada eu fiz cinco dias achei que eu ia perder as vistas tive um derrame está vermelho até hoje aí eu peguei um cotonete enfia a pomada dentro dos olhos no outro dia já enxerga isso foi agora recentemente foi isso semana atrasada toda semana tem um problema precisa precisa é importante esse depoimento do senhor porque essas medicações espirituais elas funcionam primeiro também de acordo com a fé com o merecimento da pessoa mas é importante que as pessoas busquem qualquer tipo de ajuda desde que seja uma ajuda de confiança é aquilo que Jesus falava vá tua fé te curou mas não peque mais se pecar vai continuar é difícil não pecar tem milhares de depoimentos sobre esses medicamentos que o Rodisseu fabrica e distribui gratuitamente e é um trabalho magnífico que as pessoas ainda não não tem ainda dimensão uma real dimensão desse trabalho mas a gente sempre o Chico chamava o Chico chamava de santuário eu falava lá é um santuário a dona Elba veio visitar colocou as duas mãos na cintura ele falou não tem fim falei não dona Elba ai ai é large não filho é uma superposição de enfermaria uma em cima do outro até o infinito a pessoa que deita aqui que as vezes dorme não dorme não ela é levada para planos superiores em tratamento então na real foi claro meu filho e foi me dito que existia agora eu posso contar um holofote para as galáxias qualquer entidade espiritual que quisesse passar para mim tinha liberdade de passar porque é um campo sagrado olha isso foi me dito pela tia Igorina subia de origem para a sua mãe nossa então é um holofote colocado lá eu já procurei esse holofote mas não achei não lembrando que isso aí é uma parceria do senhor Najib pai do Vodicil que traz essa que traz essa ele é ele é muito evoluído no plano superior ele traz para o Vodicil seu pai traz as fotos de entrega olha só que maravilha teve até um caso vou contar rapidamente aqui o senhor falou um medicamento recentemente que o senhor imaginou direitinho onde é que estava a árvore onde que ela estava o senhor saiu sedim foi lá no local encontrou a árvore exatamente onde ela estava onde é que veio a mente do senhor a árvore era muito alta e o remédio seria feito das folhas isso foi dito por Orísio Barçaluf em 1918 e eu surgiu na minha tela mental até o lugar que tinha eu fui e encontrei mas não tem jeito nem com escada tem que cortar cortou a árvore que é tombo eu saí dali caí machuquei como o carro tinha que ir lá na frente para voltar lá na frente tinha uma árvore baixinha dela e eu falei nossa senhora foi isso deu certo três árvores e plantei no lugar dela não aquela não sei como faz isso aí mostra gente é uma mediunidade fantástica e com essa simplicidade toda que ele está aí a escola de Chico Xavier a escola da simplicidade que é a maior grandeza que a pessoa pode ter essa humildade simplicidade que o Rodisseu tem simplicidade e humildade eu estou lendo o livro Cosmogênes Planetária escrito pelo Rodisseu eu posso dizer que eu fico impressionado com o conteúdo com o conhecimento que o senhor está trazendo nessas obras o senhor tem hoje noção assim de quantos livros o senhor chegou a escrever foram mais de dez livros que o senhor chegou a escrever eu acho que já está na só esse ano já saíram três tem uma estrada e dois nas editoras e mais um quatro só esse ano tem uma facilidade muito grande mas isso é por inspiração às vezes fica seis meses oito meses e a gente não consegue nada então de uma hora para a outra é igual as formas também de uma hora para a outra a gente está assim quando pronto aí corre pega uma caneta e faz você vê a forma para a Covid são 21 plantas e ela saiu antes da pandemia o dia foi buscar a arma tadinha mas é isso eu vou repassar aqui para o senhor ouvir os comentários aqui das pessoas rapidamente até agradecendo o carinho das pessoas nós temos aqui o Max Borges você conhece o Max Borges? Max Borges é professor professor tem aqui o Francisco Moura de São Manuel ele sempre acompanha aqui as lives do senhor também Manuel a Lívia aqui mais uma vez Cristiano de Mendonça Cláudio Mádio não Cláudio essa aí está nos Estados Unidos olha essa aí ela mora em Nova York nossa que sabete a dona Sônia ela é de Rio Pomba sempre acompanha aqui com a gente a Aline é de Guarani Priscila Cláudio Mar também de Guarani minha mãe está aqui dona Miriam minha mãe sempre acompanha minha mãe acompanha o senhor também toda sempre com o seu papelão um grande abraço para ela manda sim dona Ana Lúcia a Ana a Ana fez sopa com a gente muitos anos dona Arlete Sandra está dizendo aqui que foi emocionante a fala do senhor bondade dela Max Bodes tem uma fala que é interessante do Gilberto Olá doutor boa noite é o Gilberto aqui de São José dos Campos fez cirurgia de vesícula graças ao nosso senhor Jesus doutor João de Freitas do Guarani estou me recuperando devagarzinho mandou um recado aqui para o senhor sempre trazendo novos ensinamentos e aqui a Sandra fechando aqui muito obrigado boa noite essa live ela fica disponível no YouTube muita gente vai poder assistir logicamente as pessoas vão assistir depois a gente agradece o carinho de todos muita informação muita informação foram sete pessoas aqui que o senhor resumiu a trajetória desses heróis do cristianismo e já fica feito o convite porque heróis do cristianismo são muitos o senhor pode ficar à vontade para retornar e convidar sequência ao histórico dessas pessoas a outras pessoas você me carrega nos braços e fala isso nós temos aqui o próprio herói do cristianismo que é o senhor esse trabalho do senhor eu tenho certeza que nós estamos juntos ao caminho da eternidade eu sempre digo o seguinte as pessoas não tem noção do trabalho que o doutor disse o desempenho isso aí é uma coisa que depois com o passar do tempo daqui a décadas e mais décadas daqui a um século talvez as pessoas comecem a entender um pouco do trabalho que o doutor disse o desempenho é verdade às vezes algum filho algum neto vai ver isso a gente planta para os outros escolherem agora a prece agora é sua que honra vamos fechar os olhos agradecendo ao mestre Jesus e à espiritualidade amiga por esta magnífica palestra do doutor disseu abdala que hoje esteve aqui conosco trazendo esses belos ensinamentos dos heróis do cristianismo sete pessoas selecionadas com muito carinho pelo vô de seu e que foram aqui retratadas de uma forma esplendorosa e que receberam aqui todas as homenagens homenagens de estilo e recebem neste momento o nosso agradecimento por todo o trabalho desempenhado aqui na terra a favor dos menos favorecidos dos mais humildes de todos nós cristãos que possamos iniciar essa semana com muita fé com muito amor com muita esperança que possamos caminhar juntos e desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível para que sejamos dignos de sermos chamados filhos de Deus que a espiritualidade amiga continue abençoando grandemente a mente desse nosso amado odisseu um verdadeiro discípulo de Cristo que segue firme com seus oitenta anos a serem completados agora no final deste ano de dois mil e vinte e um desempenhando esse papel tão brilhante tão magnífico que com certeza um dia ainda será reconhecido que nosso Senhor Jesus Cristo espiritualidade amiga abençoe a família do odisseu de todas as pessoas que trabalham na produção desses medicamentos espirituais que são distribuídos gratuitamente não só no Brasil como também no exterior e que finalmente abençoe também todos aqueles que estão nos acompanhando nos assistindo nesse momento ao vivo e também aqueles que vierem assistir posteriormente e recebam em seus corações as bênçãos do nosso amado querido Jesus Cristo muito obrigado a todos uma excelente semana grande abraço com Deus com Deus também be together Amém b Obrigado.